Em clima de Natal, aqui na Casa da Arte, cheios de novidades maravilhosas. A Adeliana tem aqui guirlandas, tem também aqui, ó, você pode dar de presente de Natal, que agora tem bastante também gente fazendo aniversário, fora o Natal, tá? As orquídeas, outras flores aqui, que eu não conheço o nome, eu amo esse canto, Duó. Vamos mostrar lá, só lá, ó. Essas placas que você pode colocar na sua área de lazer ali, ó. Vai visitar um amigo que mudou de casa, tá de casa nova, ou então você não vê ele faz tempo. Dá lá pra ele, ó, o Clube dos Pescadores, ó, pra ele colocar lá. Ele vai amar esse enfeite. Também ali, ó, o cantinho do churrasco que ele vai colocar ali com a família. Fora essas churrasqueiras maravilhosas aí de alvenaria. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal